Três cantoras chinesas desaparecem misteriosamente depois de serem contratadas para trabalhar em bares lá em Singapura. E o mais estranho de tudo isso, elas desapareceram em menos de dois meses. O que aconteceu com as cantoras chinesas desaparecidas? Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luisa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube, que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, enquanto tomamos um cafezinho. Primeiro disclaimer, me sigam no meu Instagram, que é arroba Luisa Kemi, porque daqui a três semanas eu vou estar viajando para a Coreia do Sul, se vocês quiserem me conhecer um pouco melhor, porque lá eu posso demonstrar minha personalidade tranquilamente. Se vocês querem ver vlogs meus do outro lado do mundo, me sigam, arroba Luisa Kemi. Segundo disclaimer, eu ainda estou aprendendo a usar minha câmera, vi que no último vídeo eu fiquei extremamente cabeçuda. Anatomia humana! Estou tentando mudar a minha realidade, mas sejam pacientes. O ano é 1998. Já cobrimos vários casos que aconteceram em Singapura aqui no canal, mas não custa reforçar que em 50 anos a Singapura teve um crescimento econômico gigantesco e eles foram de uma ilha pobre para um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. No fim da década de 90, quando aconteceu esse caso, a Singapura estava entrando em um novo estágio da economia que levou a se tornar um centro financeiro global, nas palavras da BBC. E também se tornou uma terra de promessas e oportunidades para pessoas que moravam em países vizinhos e que decidiam imigrar até Singapura em busca de um trabalho que pagasse melhor. E esse foi o caso de uma jovem chinesa chamada Zhou Yan, e eu sinto muito se eu estiver falando o nome dela errado, mas que ela imigrou para Singapura exatamente para cantar em bares e baladas lá do país. Não sei o quanto que isso é comum hoje em dia, mas na década de 90 existiam várias agências de entretenimento que eram responsáveis por trazer meninas lá da China para trabalharem nesses bares como cantoras. E como funcionava? Existiam audições que aconteciam ainda na China para selecionar as meninas que eram mais talentosas. Muitas delas tinham o sonho de se tornar cantoras, mas não tinham tantas oportunidades lá na China. Outras só queriam melhores condições de vida para elas mesmas, para suas famílias. E se elas passassem, elas assinavam um contrato com essas agências de entretenimento e essas agências que ficavam encarregadas tanto de levar as meninas para Singapura, cuidar de toda a documentação para que elas possam trabalhar legalmente fora do país e conseguir também o contato de vários bares e baladas para que elas chegassem já trabalhando. Em troca, acredito eu, eles ganhavam uma porcentagem do trabalho dessas meninas. Era um negócio interessante para todo mundo porque poucas singapurianas queriam exercer esse trabalho ali de cantoras de bares, então existia uma demanda. As chinesas ganhariam mais dinheiro em Singapura do que no seu país de origem e os agentes ganhavam porcentagem. A Zhou Yan era uma dessas meninas e ela fazia de dois a três shows por noite que demorariam em média 15 minutos e quando ela não estava trabalhando, ela estava em casa morando com outras meninas que eram cantoras chinesas que vieram trabalhar na Singapura porque parece em Singapura. Em Singapura, eu não sei, eu nunca consigo falar em Singapura. Porque parece que essas agências alugavam apartamentos ou condomínios inteiros em que moravam de oito a nove meninas no mesmo lugar para que elas não fossem confundidas com mulheres que fazem serviços mais adultos porque o documentário que eu assisti deixa muito claro que esse não era o trabalho delas e as agências queriam separar as coisas muito bem. Quem cuidava da carreira da Zhou Yan lá em Singapura era um agente chamado An, que no documentário que eu assisti chamavam ele apenas de An. O An era um grande agente lá em Singapura, ele cuidava da carreira de várias meninas chinesas e algumas delas se tornavam super populares dentro do país e esse foi o caso da Zhou Yan. Ela começou a ficar super popular, toda vez que ela cantava nos bares ela atraía vários clientes então fica meio que subentendido no documentário que eu assisti que ela começou a ser mais desobediente tanto com o An quanto com a sua agência no geral ela estava se sentindo assim meio que poderosa já que eu atraio vários clientes eu posso faltar alguns ensaios, eu posso faltar alguns eventos que vocês estão me pedindo para ir então parece que ela estava começando a desobedecer bastante o An. A Zhou Yan e o An começaram a ter suas tensões nesse momento, né mas eles tinham que continuar trabalhando juntos porque eles dependiam um do outro praticamente. A Zhou Yan precisava do An para gerenciar sua carreira porque era o único jeito dela trabalhar legalmente lá em Singapura e o An dependia da Zhou Yan porque ela realmente atraía muitos clientes eles estavam ganhando muito dinheiro em cima dela. A tensão entre os dois foi crescendo cada vez mais até o dia que ela desapareceu no dia 30 de abril de 1998. De acordo com o An, ele procurou em todos os lugares onde a Zhou Yan costumava ir não encontrou nenhum vestígio dela mas antes de contar o desfecho desse caso especificamente a gente vai falar de outras duas cantoras chinesas que tiveram um destino super parecido da Zhou Yan. Porque com certeza a Zhou Yan não foi a primeira menina chinesa ou imigrante a desaparecer fora do país e com certeza ela não seria a última. Mesmo depois do desaparecimento da Zhou Yan, a empresa que gerenciava a carreira dela continuou trazendo meninas lá da China para cantar em Singapura e uma delas era uma menina chamada Song Jia, de 25 anos, que nasceu em Shenyang, na China. Shenyang. E ela, como muitas outras, resolveu se mudar para Singapura em busca de uma vida melhor. Assim que ela chegou nos dormitórios, ela conheceu uma menina que segundo relatos as duas ficaram extremamente próximas porque ambas eram da mesma região de Shenyang. Seu nome era Liu Min e ela já estava morando em Singapura fazia cinco meses. Tudo indica que a Liu Min contou sobre todas as experiências que ela teve nesses cinco meses morando em Singapura, deu várias dicas para a Song Jia e também contou um segredo que ela mantinha quatro chaves. E aproximadamente uma semana depois da Song Jia chegar em Singapura, ela puxou o agente Young para uma conversa e ela pediu um equivalente a mil dólares emprestados para que ela pudesse comprar roupas novas para se apresentar nos bares. Ela contou que ela estava usando as mesmas roupas toda noite, que ela precisava mudar de figurino e no começo o Young ficou muito relutante porque ele achava que esse valor era demais. Por que ela precisaria de mil dólares? Mas no final das contas ele acabou cedendo, emprestou esses mil dólares e ele falou que a única condição era que a Song Jia pagasse o valor integral quando ela recebesse o seu salário. Mas o Wang nunca receberia o seu dinheiro de volta porque apenas sete dias depois da Song Jia ter pisado em Singapura ela desapareceu sem deixar nenhum vestígio para trás. E ao mesmo tempo a Liu Min também desapareceu. Não se sabe exatamente a data em que as duas desapareceram do mapa mas muitos acreditam que tenha sido em algum dia de maio de 1998 que foi aproximadamente um mês depois do desaparecimento da Zhou Yen. Três garotas desaparecidas em menos de dois meses. O que poderia estar acontecendo com elas? Será que essa agência estava por trás dos desaparecimentos? Ou será que elas teriam ido embora por conta própria? Ou talvez algo muito mais sinistro esteja por trás? Segundo o Wang, quando ele reparou que as duas outras meninas tinham desaparecido em maio que ele procurou em todos os lugares onde elas costumavam frequentar que nem ele tinha feito o Kua Tso Yen mas também não encontrou nenhuma pista delas. Então ele finalmente decidiu ir até a delegacia de polícia reportar que as duas estavam desaparecidas. As três, na verdade. Quando o Wang reparou que essas duas meninas também desapareceram ele foi procurar em todos os lugares que elas frequentavam normalmente mas nem sinal delas. Então ele finalmente decidiu ir até uma delegacia de polícia pra reportar que as três estavam desaparecidas. Eu sei que pareceu bem suspeito no começo quando eu contei o caso da Tso Yen já que ela tinha vários astritos com o Wang e com a agência que talvez eles tivessem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela mas a realidade é que até onde eu sei a polícia nunca considerou que a agência tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento dela. Inclusive eles tinham muito a perder com elas sumindo do mapa. O Wang mesmo recebeu muita pressão dos seus chefes pra encontrar as meninas, trazê-las de volta porque a agência tinha gastado aproximadamente 3 mil dólares pra trazer cada uma daquelas três pra Singapura e coletivamente tinham gastado mais de 10 mil dólares nas meninas, assim, né de tipo, dormitório, roupas, comida, etc. Ele tinha contas pra prestar ele precisava dessas meninas vivas e trabalhando então, acreditam que a agência não tenha nada a ver com isso. Então, uma das teorias mais bem aceitas tanto pelos investigadores quanto pras pessoas que ficaram sabendo desse caso depois é que as meninas se autodesapareceram ou seja, elas mesmas decidiram fugir tem outros poréns que a gente vai discutir na teoria 3. A própria agência das meninas acredita que nesse segundo caso em que duas desapareceram ao mesmo tempo que a Liu Min tenha instigado a Som Dia que tinha acabado de chegar em Singapura a fugir. É possível que as duas tenham voltado de volta pra Shenyang porque sentiam falta da família ou por N motivos ah, não gostavam de viver em Singapura mas acham que isso é pouco provável porque a Som Dia tinha acabado de chegar no país. O que fica meio que implícito no documentário é que talvez a Liu Min tenha contatos tenha entrado em contato com algum tipo de cliente que tinha oferecido algum tipo de trabalho melhor e quando ela conheceu a Som Dia ela decidiu que as duas iam fugir juntas e tentar conseguir esse outro trabalho oferecido por um cliente. O mesmo poderia ter acontecido com a Zhou Yan que estava super famosa lá em Singapura pode ser que algum cliente desses bares tenha oferecido um trabalho melhor pra ela e ela tenha decidido aceitar e fugir. Só que tinha um problema muito grande nas três terem fugido sozinhas que é elas dependiam da agência que tinha trazido elas pra Singapura pra poder trabalhar legalmente porque a empresa delas que tinham todas as documentações que permitiam que elas trabalhassem legalmente no país elas não tinham acesso a nenhum desses documentos então qualquer trabalho que elas fariam depois de fugir seria ilegal e seria bem perigoso pra elas mesmas inclusive no ápice do desespero do Wang que estava sendo pressionado pra encontrar essas meninas parece que ele colocou um anúncio no jornal publicando a foto das três o nome, as informações e falando que qualquer lugar que contratasse essas três estaria contratando imigrantes ilegais então era meio que um aviso que existiria algum tipo de processo se algum bar ou balada contratasse essas meninas o que nos leva a última teoria que na verdade é uma extensão da teoria número 2 como eu falei antes existe uma grande possibilidade dessas meninas terem sido abordadas por clientes desses bares onde elas trabalhavam oferecendo trabalhos melhores porque uma coincidência é que todas as três meninas que desapareceram estavam populares ou tinham uma popularidade crescente lá em Singapura nesse documentário que eu assisti um investigador particular chamado Lionel de Souza acredita que outros agentes de outras empresas ou homens que trabalhavam com serviços ilegais lá em Singapura tem entrado em contato com elas e oferecido um trabalho melhor talvez fora de Singapura onde as regras são menos rigorosas porque sobre a agência onde elas estavam trabalhando com o Ang, etc elas estavam impossibilitadas de ter qualquer tipo de relacionamento mais íntimo com os clientes onde elas poderiam ganhar mais dinheiro e talvez se elas fossem para outros países ali do sudeste asiático como é mencionado por esse investigador particular talvez elas pudessem fazer trabalhos à parte serviços mais adultos talvez, é uma especulação dele e o documentário também faz acreditar que a Liu Min tenha convidado a só um dia para fugir com ela por causa de um cliente ou outro agente que chamou ela esse seria o segredo da Liu Min e será que a mesma pessoa que levou a Tso Yan um mês antes? mas o maior problema desses caçadores de talentos é que uma vez que as meninas fugissem das suas agências originais elas ficavam completamente vulneráveis porque elas não tinham nenhuma documentação elas não tinham dinheiro em mãos então pode ser que esses trabalhos que eram ofertados para elas não eram verdade que elas podiam ser vendidas para fazer serviços mais adultos já que elas não tinham dinheiro não tinham para onde recorrer ou talvez pior até elas ficavam praticamente reféns desses caçadores de talentos lembra que eu falei antes que o An tinha colocado um anúncio no jornal explicando para outros celabares e baladas que quem contratasse as três ia ser processada, etc pois é, parece que um homem jovem que estava no lounge de um hotel acha que avistou a Tso Yan lá nesse hotel ele reconheceu ela desses anúncios de jornais até perguntou para um amigo se ele achava que era realmente a Tso Yan e ele acabou ligando para a polícia para avisar que tinha reconhecido ela quando os investigadores chegaram eles não encontraram a Tso Yan e também não encontraram nenhum indício de que ela realmente estava nesse hotel naquele dia depois, alguns anos depois na verdade aquela empresa que trabalhava com as meninas chinesas continuou fazendo seu trabalho fazendo as audições trazendo cantoras para a Singapura e uma dessas meninas que estava fazendo as audições contou para o An que ela também era de Shenyang e existiam boatos de que essas duas meninas tinham retornado para a cidade natal de Shenyang e que elas estavam trabalhando lá o An resolveu não ir atrás dessa pista apesar de que se ele quisesse caçar as duas lá em Shenyang e cobrar delas o contrato que foi quebrado e tudo mais e processar as meninas meio que a agência poderia até onde eu entendi mas eles decidiram deixar quieto porque já tinha se passado muito tempo e eles não queriam ter mais nada a ver com isso eles queriam continuar fazendo esse trabalho de trazer cantoras chinesas para a Singapura mesmo que significasse que algumas delas fugissem a verdade é que não se sabe ao certo o que aconteceu com elas na minha percepção provavelmente essa é a melhor das opções que elas fugiram por conta própria e conseguiram voltar para o seu país de origem para a China porque aí quer dizer que elas tiveram pelo menos algum tipo de autonomia e que elas não caíram nas mãos das pessoas erradas enfim, se você achou esse vídeo interessante porque você não assiste essa outra indicação que vai estar aqui em cima ou aqui do lado e lembre-se se você tiver medo de dormir de noite mantenham-se cafeinados não se esqueçam de me seguir no Instagram tá bom? arroba Luisa Kenny não bebi quase o meu café espero que não esteja descucado não se esqueça das sobrança mas não se esqueçam de me seguir